Oi, eu sou o Gui e hoje eu vim falar de música e produção. Hoje eu quero falar de um cara que foi muito importante pra mim. Durante os anos 60 e 70, ele foi, entre tantas coisas, ele foi road, ele foi motorista, ele foi técnico de som do Gil e do Caetano enquanto eles estiveram exilados em Londres. Ele é escocês e quando o Gil e o Caetano puderam retornar ao Brasil, ele veio junto com eles. E aí ele construiu um legado maravilhoso na área do show business, entretenimento aqui no Brasil. Entre tantos, tantos eventos e shows que eu fiz com ele, estão todas as edições do Rock in Rio desde 2001. Eu fiz a turnê do Roger Waters em 2002. Eu fiz algumas edições do Free Jazz, que depois se tornou o Team Festival. Fiz as turnês do Paul McCartney e em fevereiro de 2006, a gente estava participando simultaneamente do show do U2 aqui no Morumbi e do show dos Rolling Stones em Copacabana. O maior público, né, os Rolling Stones, um milhão e meio de pessoas na praia de Copacabana, foi um arraso, 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 graças a esse meu grande amigo, como sempre parceiro e grande pessoas. A renego de quem diz, nosso amor se acabou, ele agora está mais firme do que quando começou. A renego de quem diz, nosso amor se acabou, ele agora está mais firme do que quando começou. A renego de quem diz, nosso amor se acabou, ele agora está mais firme do que quando começou.